Caramba Jovem, tá mó calor hein meu, já tô suando aqui velho, nem comecei a live Nem comecei essa munganga e já tô suando velho, suando E aí, como vocês estão? Tá um calor da bexiga aqui Estou transmitindo diretamente de Ozeisco, minha cidade E hoje nós vamos continuar Ai ai, hoje eu vou tentar manter minha pressão equilibrada hoje Então nós, só pra recordar, nós fomos capturados pela vampira gigante Fomos deixados pendurados com anzóis pelas mãos E nós conseguimos escapar do anzol E agora a gente tem que achar uma saída E nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou Acho que naquele dia eu tava meio zoado E eu não tava conseguindo raciocinar Mas vamos ver se agora a gente consegue alguma coisa Ah, estava mesmo pensando em formas de... Obrigado por seu patrocínio Procurando por algo em particular Eu vou comprar uma escopeta Ah, ou melhor, munição né, pra escopeta Arranjei novos itens para você, senhor Winters E aí, Diego Como você tá, meu jovem? Vamos passar raiva aqui agora? Vamos ver Opa, aqui já foi Não Caramba, eu quero munição, droga Mano, eu também tava jovem Mano, eu sofri Tanto que na última partida Tanto que na última partida Que eu tava aqui Na última vez de live Eu tava... Eu tava tão zoado Que eu não tava conseguindo pensar Eu fiquei tipo 40 minutos Rodando isso aqui Porque eu não conseguia pensar Não conseguia chegar numa... Numa solução Minha esposa também tá ruim O Jimmy tava ruim Cadê? Vamos ver aqui Aqui, entramos aqui Vamos ver o que tem pra cá Então, jovem Tá tendo um surto aí De... De gripe Opa O que que tem aqui? Olha só Viu, ó Quando Quando eu tava zoado Eu demorei Eu fiquei 40 minutos Rodando isso aqui Agora que eu tô É... Tipo, mais Com mais saúde Eu consegui ver isso Que eu não consegui ver Na outra partida Entendeu? Vai entender É igual o Lego O Lego É um jogo muito fácil Muito simples É... E... 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 Pra você jogar ele É de boa Mas quando eu tô cansado Eu não consigo jogar Eu tipo Fico... Eu fico encalhado Nesse negócio Xiii Eu acho que o caminho Não era esse não, hein Tá Vamos continuar procurando Continuar procurando Porque eu não sei onde é que eu tô Mano Eu não sei onde é que eu tô Eu tô perdidão Aqui Tá Vamos voltar Pra onde nós viemos Não tem uma lanterna Nessa Essa munganga Mas por que, jovem? Cadê? A missão é Ache os aposentos da Dimitrescu Agora onde fica Esses aposentos Aqui é o quarto dela Eu acho Certo Então aqui a gente já foi Entrou ali de boa Certo Cadê? Deixa eu ver Ó Tem um rolê aqui Tem outro rolê aqui Eu vou subir as escadas Vamos ver se é É lá em cima Deve ser, né? Realmente esses negócio Americano Os quartos Os quartos Após Fica tudo aqui em cima Ah Entendi Já Tá certo Não Eu também Falei pra minha esposa Dorme lá no quarto do Dimitres Sai fora Eu tinha acabado De sair de uma Jogo Ixi Tá Tá Por aqui Dá pra entrar Ó Dá pra entrar aqui Tá Vamos subir Ala de vinho Sala 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 de vinho Tem que colocar algum bagulho aqui Será que é uma garrafa? Será que é uma garrafa? Será que é uma garrafa que é vapor? Não Caramba Acho que eu vou me lascar de novo Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Conseguiu o corredor Acho que é aqui Oxi Oxi Um olho Tá Não dá pra vir aqui Beleza jovem Sinta-se à vontade Tô aqui perdidão Se você tiver uma dica também Sinta-se à vontade pra compartilhar jovem Que eu tô perdidaço aqui Tô perdidaço no jogo Sim Tecnicamente sim Jovem É pra ganhar Não ganha muito Mas Ganha Opa Tem outra porta ali do outro lado E aí Davi Meu querido Você já jogou isso aqui né Davi Tá Aqui também tá fechado Também tá fechado Eu já rodei isso aqui da outra vez E não achei a saída Isso é Tá trancado pelo outro lado Quebradinho Já era Tá Aqui em cima não tem mais nada Porque não Não dá pra mexer mais em nada Beleza Então é É a casa da Da vampira Monstra Lá A vampira Do tamanho do mundo Bem Ó Eu vim aqui Aqui Não consegui achar nada Opa Munição É bom É tudo escuro Poderia acender uma luzinha aqui Pra ficar de boa né Opa Munição Ó Aqui também não dá pra passar Certo Ó Aqui também não dá Aqui é o portão Então meu Eu já fui aqui Então essas partes aqui Eu não sei mais o que tem que fazer Não sei mais o que tem que fazer Jovem Tô perdido Tem um rolê aqui Pra direita Eu já fui Agora eu vou pra esquerda Vamos ver aqui Aqui ó Beleza Eu já fui em tudo nessa droga Jovens Eu não sei mais o que tem que fazer Aqui Nada acontece Aí Acho que vai ser igual Aquele dia lá Que eu tava aqui Perdidão Andando igual um bote Certo Certo Já vim aqui Ah Aqui dá pra destrancar Ó Trancada pelo outro lado Eu tava lá do outro lado E não destrancou Agora sim Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Certo Certo Por aqui não é Já olhei tudo ali Aqui Aqui não é Aqui também não Bem Bem Esse anel Não sei como que apareceu Em my hands Não dá pra passar Não dá pra passar Eu já vim aqui Já vim aqui em tudo Já entrei aqui Já olhei tudo aqui Aqui tem um rolê pra entrar Sinceramente não sei o que fazer Mais jovem Ó Tem um quadra-mulher aqui Eu tava aqui Tem uma alavanca Aqui Não dá pra fazer nada Eu lembro disso Aí Agora eu me perdi De novo Vamos lá Vamos lá Tá Já olhei aqui Aqui ó Aqui é onde eu tava Beleza Aqui Também não tem nada Também não tem nada Aqui tem a entradinha aqui ó Que vai dar na onde? Nossa velho Que calor da bexiga Tem a entrada aqui Beleza Porque não tem outro caminho Não tem Aí eu não sei o que tem que fazer Aqui 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 Não, eu não sei o que tenho que fazer... Não sei, jovem, se você tiver uma dica, já pode dar um rolê aí, porque... Mano, eu não sei o que tenho que fazer aqui... Não, eu me perdi... Me perdi, desculpa, eu não sei o que tenho que fazer... Eu vou descobrir... Nem que eu tenho que olhar todo esse mapa... Entrei aqui... Já olhei aqui tudo no quarto... Eu acho que tá bugado, hein meu... Porque não tem outra explicação... Não tem outra explicação... Não tem, não tem... Ó, tá bugado, ó... Já olhei aqui, já olhei tudo, velho... Tá, vamos nessas partes que tá em vermelho... Aqui tem a... tem que usar o rolê e eu não consegui... Aqui tem um comerciante... Ahhhh... Ahhhh... Acho que agora eu saquei... Captei... Captei a vossa mensagem... Captei... Bem-vindo Ethan... Tem vida é a sua irmã... Tem vida é a sua irmã... Ahhhh... Aqui tem que colocar bolinha... Sei lá... Que droga de bolinha é pra pôr aqui... Cuide-se... Tá... Não posso usar isso aqui... Vamos lá então... Hummm... 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 Bem... Óh... Aqui não tem nada... Hummm... 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 É, não sei, não sei o que tenho que fazer, não sei mesmo. Ó, já vim aqui. Deixei alguma coisa ali. Deixei alguma coisa ali. Ó, aqui não é, porque aqui é o começo do castelo. Não é aqui. Não é aqui, eu não sei. Cadê o Ricardo quando se precisa dele? Ah, nada acontece. Não tem o que fazer aqui. Eu já olhei em cada parte desse mapa, já olhei em cada parte e não sei o que tem que fazer. Fala assim ó, sabe o que eu acho que tá? Eu acho que tá bugado. Eu acho. Porque não tem outra explicação. Não tem. Eu acho que bugou. Eu acho que bugou. Deve tá bugado. E o pior que onde eu parei, tava bem longe mano. Que aí eu poderia voltar um pouco pra ver se desbugava. Porque não tem outra explicação. Ah, o mapa tá bugado também, é tudo bugado. Tá bugado. Olha aí ó. Sagão principal. Salão dos quatro. Certo. Salão dos quatro. Busque andamento inexplorado. Tá. Eu tô aqui. Já entrei aqui no sagão. Não sei, não sei mano, não sei. Pior que o jogo nem dá uma dica. Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Você não tem dinheiro su... Tenha um bom dia. Bem, eu sempre acabo no mesmo lugar. Bem, a única explicação é, o jogo bugou. O jogo tá bugado. Aqui pede pra pôr um item, só que eu não tenho esse item. Ah. Vamos ver agora. Caramba. É isso que tinha que fazer, droga. Eu aqui me matando, jovem. Agora é só subir. Aqui, tem uma estátua sem um olho. Viu? A gente consegue droga. Essa estátua sem um olho. Aí você põe um olho aqui, ó. Viu? Eu sabia que tinha que usar esse olho aí. Só que eu não estava conseguindo. Só que eu não estava conseguindo utilizar. Por quê? Porque ele estava no anel. Ai! Ah, não é como está com parte nojenta, mano. Faz tempo que eu não abro um. Deixa eu amarrar você. Cortar sua chupão. Vivo? Morto? Como prefere que eu te leve? Mano, pior que eu não tenho uma arma. Não tenho nada. Não tenho uma arma. Não tenho nada. Não tenho nada. Oxi. Vou dar uma escopetada nessa vampira do miserável. Oxi. Eu tinha entrado, não tinha? Não sei por que saiu aqui. Tá, vamos ver qual que é a missão. Acho os aposentos. Beleza, entrei aqui. Aparece a mulher aqui. Não vou aguentar até o jantar. Não é aqui. Ah, não. A mãe chamou de incílio, mas eu achei gostoso. Tá. Sério? Cade? Cadê? Brenda boyu. Abaixa o caralho! Agora eu estou morrendo! Triste, triste, triste... Uma das coisas... Eita, olha lá o cão! Olha lá o cão! Tem uma coisa ali... Munição... Tá! A gente está com bastante munição de pistola. Vamos ver o que dá pra fazer! A gente está com bastante munição de pistola. Ah, tem mais coisa aqui, porque tá vermelho o rolê Tem mais coisa por aqui Mais uma pistola Olha só o mapa, demora 3 anos para carregar Tá, tem alguma coisa aqui para cima, jovem Garotinha Olha, estou ouvindo barulho Olha, estou ouvindo barulho Ah, que dane, vai Depois a gente... Depois a gente volta aqui Depois que fizeram, vambora Chega, cansei de perder tempo já Confie na luz Certo Certo Interessante Nossa, isso aqui tem uma sala de tortura Oxe, cadê? Opa É você satanás Não tem nada nessa muganga, deixa eu olhar no mapa Se tiver eu já vou direto Olha o mapa, demora 3 anos para carregar essa droga Tá 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 Eu vim daqui Eu vim daqui Olha o mapa não carrega Como eu vou saber se eu explorei ou não? Ah, agora que carregou Ah, agora que carregou Ah, agora que carregou Elas 3 anos para carregar essa droga Esse mapa Tem algo aqui, mano Temos de ter alguma coisa Aqui, mano Ah, quer saber? Eu acho que eu vou seguir sem pegar item nenhum. Nossa, eu ouvi o barulho do cão aqui. Barulho do cão eu ouvi. O barulho do satangosto. Deixa eu ver se já limpou tudo. Será que agora ficou azul? Se ficou azul, beleza. Ah, agora ficou azul. Tá de boa, não tem mais nada aqui. Oita. Tá. São quantos? São dois. Três. Quatro. Não morre com a escopetada. Não morre. Não morre com a escopetada. Ai. Mano, eu tô acertado aqui. Não morrer com a escopetada. Que é na faca Ó, pra você ver Compensa mais Sair na mão Numa briga de faca Do que dar-lhe uma escopetada Ô Capcom, aí você não me ajuda Aí não me ajuda Eu quero gostar de você Eu quero, mas tá difícil Tiro, não funciona Você vê a situação Você tá num jogo de sobrevivência Olha o cão aqui Vamos ver quantos tiros eu vou ter que dar Ó, um headshot Dois headshot Tá certo, vamos continuar então Caramba, cadê esse bicho feio Cadê você, Edu? Olha lá Ah, que milagre Morreu Eita, tem uma espada Um headshot Ué, vamos dar uma escopetada Toma Meu, não vai parar de vir É isso Tá, não é pra onde que a gente vai Meu, o mapa não carrega Olha o tempo que a gente perde Certo Certo Vamos voltar aqui O bicho tem uma escopetada Ó Headshot Headshot Dois Três Quatro Cinco Cinco Olha só a mentira Ó Cinco headshot Seis Seis tiros Deve ter um jeito mais fácil de matar esse aqui É por isso que quando você zera o jogo Ele fica te dando um monte de coisa Tipo assim, ah, você mata o cara com o tiro infinito É, um tiro só mata todo mundo É por isso Fica inventando essas drogas Faz o... Quer chegar perto do realismo Pelo menos faz as coisas dar certo Caramba Tá parecendo o Warzone Tá Seguindo Tem uma escada aqui na frente Ah, de novo, véi Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda Que sangue de homem saudável Hum Mal posso esperar Aonde pensa que vai, pequenino? Não é possível, cara Suas balas não machucam Não, não Eu ia correr Cadê? Minerável Cadê? Cadê? Ah, mano Como que eu vou ganhar dessa vaca? Meu gordo está quebrando Faca Faca, então Eu vou cortar sua... Toma É briga de faca, então? Toma Faca 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 Meu Deus do céu Não Por que? Não Caramba, eu estou tendo mais sucesso na briga com faca do que com escopeta já, é uma escopeta! Tecnicamente era para ser uma arma forte. É uma das coisas que faz eu não gostar muito da franquia, essas coisinhas bestas aí. Tá, mas vamos seguindo. Será que já foi uma das... Ah, essa garrafa que é para pular. Para pular naquela sala de vinhos. Beleza. Valeu, meu jovem. Tamo junto aí. Cadê? Certo, cheguei aqui na cozinha. Mano, fique em paz, vai lá jovem. Opa! Opa! Mano, tem mais coisa aqui nessa cozinha. É fácil de arrombar, mas cadê as ferramentas? Opa, armeiro, o que que é isso? Olha aqui. Olha o Bilaldo. Olha aqui, a cozinha já foi. Mano, então tem coisa para cá. e esses trocas aqui cara munição miserável foi então não tem mais coisa e aqui ó e aí agora sim agora sim que tá livre e agora aqui até uma parte aqui não dá para pegar certo eu não tenho ainda esse arrombador aí olha aqui e agora eu tenho e aí a descartável você abre um ó que já era e acabou e aí é aquele que você usa aí ó você usa e já era o ok jogo ok e ganhou troféu aí de ladrãozinho tá eu sei que se for igual residente 2 e o 3 depois você vai desbloquear meu vai ver depois que eu zerar essa munganga eu vou jogar no modo fácil com essas armas infinita vou regaçar todo mundo velho tá quero saber onde tá a sala de vinho a sala de jantar tem uma chave aqui e não certo antes de passar de jantar você tem que tem que na sala de vinho e aí e aí e nós três anos para abrir o mapa medução isso porque eu tô jogando playstation 4 pro e tá cadê a sala de vinho e onde fica o quarto eu acho que eu acho que eu acho que deve ficar aqui ó e aí a sala de vinho e não não é que é deve ser lá em cima e aí e aqui ó sal de vinho beleza põe aqui o rolê sangues virgens e já aaaah malandro malandro olha o que tem aqui uma chave a chave do pátio e tal quem tá ok e a três anos para abrir o mapa tá vendo como que joga assim será que aqui ó chave do pátio peguei a chave do pátio e aí e vamos olhar aqui e não é não é essa chave e agora vamos ter uma sofrência toda vez que eu tenho que abrir esse mapa é uma tristeza bate uma tristeza muito grande quando tem que abrir o mapa e a tá vendo e a não abriu ainda é certo adega provador bem vamos tentar do outro lado lá então e cabra travou o jogo o processamento aqui está devagar jovem trancado pelo lado de fora tá não sei a chave do pátio então deve estar lá embaixo vamos descer desta chave a porta aqui ó E aí eu não peço não sei que tá trancado aqui a Ah, tem a sala de jantar aqui. Ah, aqui, a chave do pátio. Aqui, doido. É aqui, ó. É aqui, doido. Aqui, ó. Vamos dar um passinho? Não. Ah, de novo você, véi. Faca? Oh, eu tava defendendo, véi. Sim, sim. Tava defendendo, vai mentir. Tá. Eu acho que elas não podem sair pra fora. Ah, agora eu vou morrer. Bicho. Nossa, o processamento aqui tá difícil, hein. Vamos querer um primeiro socorro daqui que eu tô sem nada. Nossa, já foi quatro de uma vez? Aí sim. Ae. Munição. Pátio, tem dois caminhos. Tem um monte de item aqui. Na sala de jantar também tem. Sala de jantar também tem. Aqui não dá pra subir. Aqui não dá pra subir. Tô procurando os itens. Aqui. Certo. Certo. O pior é que a pessoa sabe que a vampira está lá e ele vai atrás. E eu vou o que? Com a pistola? E não mata. Eu tenho uma faca que é mais eficiente que a pistola, só que a defesa também não funciona. E eu não tenho esquiva nessa droga, não tenho esquiva. Então, pelo menos tinha que fazer sentido. O que você fez com a minha filha? Eu não fiz nada não, cara. Ah, um mapa. Nossa, agora para carregar todo o mapa de todos os anos dessa indústria vital. Aqui, olha, os aposentos aqui. Então, olha, só entrar aqui nos aposentos. Tem três entradas aqui, olha. Tá, vamos caçar itens. Munição. Não, tá me dando muita munição. Acho que vai ter que dar bastante tiro aqui nessa monganga. Não tem nada. Ih, caramba, tá tudo fechado. Como que eu entro agora? Tá, tá fechado aqui, fechado aqui. Então, acho que eu vou ter que entrar por aqui, ó. Tá, bora lá. Eita. Eita. Pronto, segredos. Tá. Meu, tem... Não vai me dar uma dica? Mulheres... Ah, olha só, tá. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfazem o esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita em um lauto banquete com vinho à direita. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfazem o esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita em um lauto banquete com vinho à direita. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfazem o esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita em um lauto banquete com vinho à direita. Ah, olha, ela veio pra lá, eu vim pra cá. Certo... Então... Certo... Então... Certo... 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 Ixi, agora lascou tudo. Tá, só que nesse caso a mulher não tá ignorando, né? Tá, vamos de novo. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfaz... Ah, sim. Olhar masculino, não masculino. Enquanto desfaz o esforço, confino de dar ao senhor uma farta colheita. Não, mas aí nesse caso não vai tá ignorando, né? Não, mas aí nesse caso não vai tá ignorando, né? Ah, doido. As vezes a gente acerta, entendeu? As vezes... As vezes é delay você acertar. Faz parte do jogo. along parlez-se. Vamos, rapaz... Que diferença, rapaz? Meu, vai aparecer um bicho aqui né? Que merda é essa? Tá, vamos de novo, acho que tem que abaixar então né? Ah, aqui é a entrada aqui, falei que tem um cão aqui, tem um capiroto por aqui, ai que puxo velho, toma Tomou o red, tomou o red, ah dois, tá melhorando, ah é, tá certo, eu coloquei um acessório no rolê né? Cadê? Onde que apareceu? Cadê? 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 Ah, tá aqui ó, ah é, eu coloquei um acessório, acho que ficou mais forte ó, errei, um, dois, três, acerta ó, viu? Vou comprar acessórios agora, que agora três tiros, três tiros já mata o capiroto aqui, Ok, quando tiver um mercado, já vou, opa, um, olha lá ó, dois, eita, não foi! Ah mano, vai ser apertado pra descender velho, vai tomar sacada agora, toma! E aí, continua o verde aí, então? Tá valendo... Hum, interessante. É só dois? Tá, agora que a arma tá melhor né? Ai, caramba, apareceu do nada! Ok... Cadê? Ai, que susto! Essa aqui é a universidade! Ai! Fala, bicho feio! 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 Tô acabando com as munições, deixa eu ver como... Fazer mais munições aqui, peraí! Hum, nossa, esse menu de item aqui é um... Dá um desânimo cara, olha! Cê é doido, doida não! E aí, agora sim! Ah, sofrência pra olhar o mapa... Ó, tem um mercado ali, ó! Ah não, tá longe! E aí... E aí... E aí... ... Tchau. Tchau. Se eu tiver a oportunidade, eu vou comprar um acessório, jovem. Querendo ou não, esses acessórios ajudam muito. Vamos voltar. A, B, C. Ah, um lugar para salvar. Vamos salvar? Aqui. Até que enfim, um lugar para salvar. Ih, caramba, travou. Já ficou azul? Nossa, mano, toda vez que eu tiver que abrir esse mapa, se for, é só demora, velho. A gameplay vai lá para baixo. Não dá para entrar. Vamos curiar agora. Olha o tamanho dessa vampira, meu Deus do céu. Atende, minha filha. Mãe Miranda. Eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Por que ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar? Estão ligando o som. Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcionar. Ixi, tá bugado o som. Ixi, tá bugado o som. Não, mãe Miranda. Esse senhor vai pagar pelo que fez. Ah, merda. Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua... O áudio está bugado. Não. O áudio está bugado. Porque eu vou te caçar. E acabar com você. O áudio está bugado, velho. Já acabou com meus clipes do Tik Tok. Já acabou com meus clipes do Tik Tok. Como que eu vou publicar isso aí? Um... Um... Ah mano, por que você não faz isso comigo? Por que esse pessoal gosta de ficar cortando a mão do cara? Por que não tem saída? Cadê a saída mãe? Você vai ver o que ganha por insertar a casa de mim tesco É um imbecil feito você por dever Não sei o que o pessoal tem com a mão do cara Ah, devolve minha mão Ai 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 É um imbecil Já era, já era Sinceramente Não, deixa passar É um imbecil Mas deve ser Tudo isso Tem um imbecil Que bom Eu coloco Você atéミaféu Obrigada Será que enquanto eu vejo o mapa ela pode vir? Ou quando eu vejo o mapa dá tipo um pause? Vou descobrir agora. Olha só meu, olha a tristeza que é. Ah, não tem saída aqui, olha. Eu vou ter que subir. Ah, como que eu vou atirar? Como que eu vou fazer os negócios? Não adianta fugir de mim! Essa aguinha é milagrosa, né? Não, essa foi forçada, desculpa. Desculpa, desculpa, jogo. Mas essa foi forçada, para. O que você tem nesse castelo? Não, não. Não, não. Mal mentira, não. Não, é uma mentira. Não, mano, é uma mentira. O cara põe o negócio ali, e tipo, cola a mão de volta, entendeu? Mentira da peste! O cara põe o negócio ali, e tipo, cola a mão de volta, e tipo, cola a mão de volta, e tipo, cola a mão de volta, e tipo, cola a mão de volta. Ah, mano, não, até agora, não acreditei não, ele passa aquela agonha milagrosa, e cola a mão de volta. Mano, não, não. Não, não. Salão do prazer. Tem que subir, então. Nossa, que... Ah, eu defendi, véi. Taker, como é a sensação? Mãe! Mãe! Eu defendi, véi. Ah, é pro outro lado. Eu acho que é aqui. Os caras forçaram o volei agora. Ah, não, para! Ela mais chamou de você, mas eu achei gostoso. Cadê o lodinha? Cadê o lodinha? Eu preciso de uma lojinha para comprar os negócios. Comprar acessórios, tenho que comprar acessórios para essas armas aqui. Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro. Ah, lá vem outra. Eu estou defendendo, eu estou defendendo. Não tem defesa. Não tem defesa, não tem defesa. A mãe chamou de insípido, mas eu achei gostoso. Cadê? 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 É assim mesmo. Não é pra ela morrer com o vento? É pra ela congelar, não é? Sim, sim! Paradinho aí Caramba, lascou Pronto Ah, mano Como é, Aziz? Você já é Opa Toma Tô gastando todas as minhas munições aqui Não Vamos reiniciar de novo De novo De novo, cara Ah, eu peguei uma dinamite, né? Pô, porque vai gastar toda a minha munição Gastar os negócios tudinho Não é? Gastar munição tudinho Não Tá Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá Cadê o meu item? Aí Agora tu morre Vem pra cá, vem Meu corpo Meu corpo Ah 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 Toma Ah 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 Nossa, o som tá bugado, velho. Você não vai escapar. Você é minha presa. Ah, o áudio tá bugado, jovem. Tá bugado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Depois dessa live aqui, eu vou desistalar o jogo e instalar de novo. É aí, ó. O som tá bugado. Acabou com a minha gameplay. Triste isso, isso é triste. Tá, tem mais alguma coisa aqui nessa sala do prazer aqui. Preciso de um mercadinho, velho. Tem que melhorar essas armas aqui, porque senão não... Olha só a demora que é. Rapaz. Tem uma granada, uma gasula. Tchau. 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 O que é isso? Tá, não dá pra passar sem... Não dá pra passar sem... Com a máscara Tá, não dá pra passar sem a máscara Deixa eu ver como que eu vou fazer isso Ah! Tá, 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 tá Foi por isso que eu peguei a máscara do bode Lá, ó Máscara do bode, você põe aqui No lugar dessa, entendeu? Aqui, ó Não Não Oxi Oxi Ah Ah É assim, Jovem É Pois é São esses detalhes aí Que na outra vez eu fiquei meia hora Perdido no jogo Ó Mano Três horas pra abrir um mapa, velho Como é que pode? Ué, cê é doido, Jovem Vai ser dezoito horas aqui de gameplay E aí Já põe a cabeça do bode Abriu aqui Meu, essa Dimitrescus vai tá lá embaixo Tá, o caminho é esse Ai Tem um negócio ali em cima Ela me viu, foi isso? Ela me viu? Ela me viu? Seu furasteiro nojento Tio no peito Mano, e agora? Nem tem saída aqui E lascou Mano, o áudio tá todo bugado, velho Tem um negócio ali Nem sei pra onde que eu tô indo Nem sei pra onde que eu tô indo Nossa, caí aqui de novo, velho Nossa, caí aqui de novo, velho Que é o maior rolê Que é o maior rolê Segui em frente Tá, vou seguir em frente Uma dinamite Opa Opa Ai Um bicho aqui doido Que é o maior rolê Tio Poderia pegar Poderia pegar essa espada, né? Poderia pegar essa espada aí Fazer misera com ela Ih, caramba Tá Mano, eu tô suando aqui, velho Mano, eu tô suando aqui, velho Só seguir resto e ir pra escada Mas não tem lugar Mas não dá pra ir Não dá pra ir Dá sim Não dá pra ir Tá, sala de jantar, tem um pátio Que o saguão, porém, pau Dmitrezco Ó Vai estar por aqui Olha ela aqui, ó Aqui, ó Um E aí E aí E aí E aí E aí Tá, aqui é o furo com quatro, é aqui, ó. Tá, vamos salvar. Procurar o bagulho de salvar. Chega, né? Já passamos muita raiva hoje. O cara colou a mão. Aqui, ó. Tô de frente. Vou virar a direita. É, a ódio tá bugado. É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair... Triste. Triste. Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Ó, coisa boa aqui. Nível 2. Poder de fogo é bom. Aqui, capacidade de munição também é bom. O quê? Ah! Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Ah, perdão, mas não vendo fiado. É, não tem mais fiado. Ah, deve dar pra vender isso aqui, ó. Como sempre, uma troca justa e confiável. Nossa, dá pra eu vender tudo. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Isso aqui é o quê? É, não tem mais fiado. Aprimorar ou... Meu, vou comprar isso aqui. Vou comprar uma maleta aqui. Certo. Esgotado. Vou comprar uma maleta aqui. Isso aqui também, pra ajudar na escopeta. Parabéns, com isso, você não precisará se preocupar em deixar nada para trás. Tenha um bom dia. É, não tem mais fiado. Salvar aqui embaixo, aqui, ó. Né? Aí, salva um. Se não der certo, salvo outro. Beleza. Fechou, jovens? Mano, por hoje é só, jovens. Chega, já joguei muito hoje. Já teve umas mentiras aqui, nervosas, que eu... Não, mano, o cara colou a mão. Pelo menos nos set, nos set, os caras fizeram a... É... Eles implantaram a mão de novo. Nesse não, ele pega, joga uns negocinhos. A mão tá funcionando. Ah, não, 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 não. Beleza. Falou, jovens. É, por hoje é só. Tchau, tchau.